Valeu, valeu, minha consagrada! Valeu, valeu, meu consagrado! Mais uma vez aqui ao seu lado, hein? Quarta-feira, dia 17 de abril, Dia Nacional da Botânica e Dia de São Aniceto. Lembrando que sempre estou esperando, estou esperando o seu comentário, o seu like, o seu joinha, né? Clica no sininho, se inscreve no canal e responda a nossa pesquisa aí. Qual foi a maior bagaça que você já enfrentou na sua vida? Manda nos seus comentários, beleza? Aniversariantes famosos, temos apenas o Márcio Garcia, apresentador, ator, né? Aliás, eu não tenho visto mais o Márcio por onde anda, ou como diria o Milton Neves, que fim levou o Márcio Garcia, hein? A Eledice Pereira dos Santos, ele disse ou ela disse? Ele disse, né, minha querida? Estou brincando, né? Ela nasceu em Itaité, Bahia, né? O seu signo solar é Áries, signo da Lua Câncer e o ascendente é Áries também. Viu? Ele disse, lembrando que agora você não precisa mais ficar esperando na fila aí do João Bidu para saber o seu signo ascendente, o seu signo lunar, né? É só eu entrar no meu site, jombidu.com.br, tá? Tá bem lá em cima, signo ascendente. Maria de Luz, quer saber se gêmeos combina com Libra e se Libra combina com o escorpião? Ô Maria, gêmeos com Libra pode dar match sim, hein? É, porque Libra é a quinta casa astral de gêmeos, paraíso astral, muito prazer, muita alegria, né? Embora Libra possa reclamar um pouquinho, é da certa, não vou dizer frieza, mas pelo menos do lado muito racional de gêmeos, já que Libra é um signo bastante sentimental, embora seja signo do ar, como acontece com gêmeos. Agora, Libra com o escorpião é briga de foice no escuro. Tô brincando, né? Mas não é uma relação fácil, pelo fato de Libra ocupar a décima segunda casa astral de escorpião, e escorpião ser um signo agressivo demais para a sensível, romântica e amorosa pessoa de vida. Viu, Maria? Cristina Santos nascia em 13 de 3 de 63 às 16 de 10 em São Paulo, capital. Terei um novo companheiro em 2024? Sim, com certeza, minha querida, porque você é pisciana e Saturno está em peixes, né? Os astros estão conspirando a seu favor, perfeito? Respondi apenas pelo signo lunar, você me deu também a data completa de nascimento, mas essa resposta completa eu só dou nas minhas consultas, né? Aliás, quem quiser fazer consulta comigo, é só mandar o zap para 14991734303. E, dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Vem que vem com o João Bidu, bebê. Vem que vem, papai, para conferir o horóscopo desta quarta-feira, dia 17 de abril. O sol ainda no signo de Ares e a lua crescente também continua em leão, trazendo o crescimento para a alegria de viver, para aproveitar a vida, poder de sedução e sorte, principalmente, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre os signos mais ousados do Zodíaco. Quais seriam os signos mais ousados do Zodíaco? Peixes, Capricórnio, Aquário, Ares, Touro, hã? Logo após o signo de peixes, eu falo para vocês, tá? O que eu desejo para você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Ares, o dia começa animado e você tem tudo para brilhar, hein? Vai receber uma dose extra de sorte, criatividade e habilidade para lidar com as pessoas. Mas, à noite, as estrelas avisam, as finanças pedem um pouco mais de cuidado, tá? Clima romântico no amor, a cor é cereja, palpite 52, 12 e 36. Touro! Touro! Vai mostrar seu lado prático na hora de cuidar das tarefas de rotina, mas talvez, hein, se sinta mais à vontade, se puder ficar na sua. Pode conquistar muita coisa, mas mantenha sua boa sorte em segredo por enquanto, tá bom? No amor, fortaleça a relação. A cor é rosa, palpites 38, 52 e número 2. Gêmeos! Ô, gêmeos, você segue dando um show em tudo que envolve comunicação e interação com as pessoas, hein? Mas, nem tudo é perfeito e o astral pode pesar um pouquinho à noite. Cuidado com mal entendidos, com fofocas ou gente invejosa. O diálogo segue em alta no amor. A cor é verde, palpites 32, 31 e 33. Câncer, logo após peixes, vou falar sobre os signos mais ousados do Zodíaco. Olha, Câncer, as estrelas enviam ótimas energias para as finanças e chance, hein, chance de conseguir um dinheirinho a mais. Tudo indica que você pode se dar bem nos negócios, mas vale investir também na sua imagem profissional se você quer causar boa impressão, tá bom? O amor pede confiança e paciência. A cor é azul claro, palpites 32, 6 e 23. Leão! Ô, leão, as suas qualidades seguem em destaque e você pode brilhar, hein? Tudo o que exige criatividade e força de vontade tem mais chance de dar certo. Apenas evite apontar os erros dos outros porque você vai acabar arrumando, né, caçando encrenca à toa, perfeito? No amor, valorize o bom humor e diminua as críticas. A cor é azul, palpites 34, 43 e 11. Virgem! Virgem, logo após peixes, vou falar sobre os signos mais ousados do Zodíaco. Será que o seu está entre eles, bebê? Acompanhe, tá? Olha, Virgem, as estrelas avisam que é melhor agir com cautela em alguns momentos para preservar a sua imagem. Preste atenção ao seu sexto sentido na hora de tomar decisão importante que vai impactar a sua vida no futuro. No amor, é cuidado com fortes emoções, hein? Cor amarelo, palpites 45, 16 e 19. Vamos seguindo com o nosso horóscopo do dia e eu não me canso de falar, hein? Continue esperando a sua visita nas minhas redes sociais, lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube e principalmente no meu site, o jombidu.com.br, que tem, além de muitas outras atrações, o horóscopo diário mais completo do Brasil. Livre, esta quarta começa com as melhores vibes para sair da rotina e para tentar atividades diferentes, né? Que tal se arriscar mais na busca dos seus sonhos, hein, Librinha? As amizades podem enfrentar algum perrengue e a sintonia no amor fica mais forte. Cor é violeta, palpite 54, 27, número 3. Escorpião, você começa o dia com muita energia e com a sua ambição em alta, não vai se contentar com qualquer coisa, hein? Mas saiba que o trabalho duro é o caminho para o sucesso, porque nada, na dica de nada, vai cair de bandeja no seu colo. No amor, não fique caçando pelo em ouve, hein? Cor é preto, palpites 40, 60 e 32. Sagitário, logo mais, hein, depois de Peixes, vou falar sobre os signos mais ousados do Zodíaco. Olha, Sagitário, você está com muita energia e ainda bem que as estrelas, né, vão te ajudar a direcionar essa energia para algo mais produtivo. Pode pintar oportunidade de explorar novos horizontes, mas vai ser preciso um pouco mais de atenção com a saúde. No amor, use a criatividade. A cor é azul turquesa, palpites 23, 58 e 41. Capricórnio. É Capricórnio. As estrelas avisam que será preciso encarar as obrigações e ainda bem, né, Caprica, que você vai saber focar a sua atuação, né, a sua atenção naquilo que é mais importante. Se já vinha sonhando em fazer mudanças, essa é a hora de colocar a mão na massa. No amor, haja com cautela. A cor é azul, palpites 33 e 18. Aquário. Daqui a pouquinho, os signos mais ousados do Zodíaco. Olha, Aquário, a sua disposição para lidar com os colegas está em alta. E não será difícil manter o ambiente harmonioso à sua volta. Pena que o astral pode pesar um pouquinho em casa, por isso faça um esforço a mais, tá? No amor, aposte nas demonstrações de carinho. A cor é lilás, palpites 35, 8 e 59. Peixes. Peixes vai mergulhar no trabalho e isso tem tudo para se refletir de maneira positiva nas suas finanças, tá? Mas o dinheiro não dá em árvores, você sabe, né? Então, é melhor mostrar que pode dar conta das suas responsabilidades. Não deixe a rotina tirar o brilho do amor. A cor é laranja, palpites 37, 12 e 48. Vamos então agora para os signos mais ousados do Zodíaco. Quem está lá? A Ares, né? Entusiasmado pela vida, o nativo de Ares não pensa duas vezes antes de dar o primeiro passo e começar a agir. Seja na paquera ou na área profissional comercial. Sagitário. A aventura faz parte do sangue do sagitariano, né? O colocando como um dos signos mais ousados do Zodíaco. Aquário. Aquário é de longe, né? Um dos signos mais ousados do horóscopo. O aquariano não tem o menor apego à rotina, né? Mudando todo o seu curso em questão de segundos. Embora seja responsável, aquário não se importa muito com as consequências de suas ousadias. Porque para ele, o grande valor está no momento a ser vivido. Gêmeos, os mais comunicativos do Zodíaco, fazem também parte da lista dos signos mais ousados. Gêmeos está sempre investindo em novas ideias e não tem medo do fracasso. Porque acha que é errando que se aprende. Valeu, valeu e eu fico por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.